A liberação de recursos para a Associação de Amigos de São João Del Rey que serão destinados para a reforma de igrejas nos distritos de São Miguel do Cajuru e São Sebastião da Vitória foi uma das pautas discutidas na reunião ordinária dos vereadores da cidade. Hoje nós tivemos aqui, sendo apreciado mais uma vez pelos vereadores, dois projetos importantes que foi de fomento, tema de fomento entre a Prefeitura Municipal de São João Del Rey e a Associação de Amigos. São os dois recursos que vão ser destinados para a igreja do Cajuru e para a igreja Nossa Senhora das Vitórias, lá em São Sebastião da Vitória. Um valor de quase 240 e poucos mil e o outro de 25 mil reais que vai ser para poder restaurar as duas igrejas. O vereador Altamir Zanetti falou sobre o andamento de um projeto para revitalizar pontes e realizar outras obras em São João Del Rey. Hoje é uma notícia relativamente muito importante pelo seguinte, eu fiz a vistoria pessoal com a secretária de governo e com o José Mivari, que é o secretário de obras, na questão da revitalização das pontes, a questão aos moradores lá da rua Santos Dumont, vai pedir a limpeza do código, existe a possibilidade de se fazer, mas tem uma máquina que vai ser, tem que ser alugada pela Prefeitura, mas já foi comunicado ao setor de obra que isso seja feito urgentemente. E outro dado importante é que a questão da obra de Matosinhos, do projeto, tanto de Matosinhos quanto das pontes, elas estão já encaminhadas, é uma promessa já de algum tempo e agora está começando a ser desenvolvido porque na realidade o IFAM precisava de dar o seu aval. Outro projeto que entrou na ordem do dia foi a prioridade na contratação de mulheres vítimas de violência doméstica para cargos administrativos da Prefeitura Municipal, uma proposta do vereador Rodrigo Filho do João do Banco. Eu penso que é um projeto social que acolhe as mulheres vítimas de violência doméstica, ele visa com muita clareza, e se os vereadores assim entenderem votar a favor, que a Prefeitura ao fazer as suas contratações, ela terá que destinar 5% das vagas para as mulheres sofrerem algum tipo de violência doméstica. Agora é importante lembrar, elas precisam estar dentro de um cadastro que será completamente sigiloso na Prefeitura, bem como Ministério Público, haverá algo que comprove realmente o fato da mulher ter sofrido a agressão. O projeto visa inserir a mulher...